Vou aproveitar, já que a gente vai fazer uma revisão de todos os itens, vou começar pelo combo emagrecimento, porque envolve essa pergunta aí. Essa questão de que restringiu, com certeza foi falar da outra rede. Mas vamos lá, não sai não galera. Retenção de líquido e regulador de intestino. Eu vou separando aqui, o combo emagrecimento especial. Eu vou falar dele, e a gente vai, você vai entender, e esse vídeo vai ficar salvo aí, e a gente vai usar ele nas nossas redes sociais. Vamos botar, separar esses 5 itens aqui, que é o nosso combo emagrecimento especial. Então, nele a gente tem o inibidor de apetite, o DespertaSlim, ele é excelente, ele tem pelo menos 4 inibidores de apetite na sua formulação. Dentre eles tem o Psyllium, o Psyllium, ele é um regulador intestinal também, tá? Então, vai inibir o apetite, vai regular o seu intestino também. Segundo passo, quando você está no processo de eliminação de peso e medida, é um termogênico, tá? Então, eu coloquei aqui o Lipomax Cromo, que vai fazer com que você tenha mais energia, mais disposição, e acelere o seu metabolismo, tá? O diurético, é o Dildrene, Dildrene é único, exclusivo a fórmula de uratol, tá? Então, ele vai fazer com que você elimine o excesso de líquido, favorecendo, claro, perda de peso, eliminação de medidas, tá? A gente botou o Forte Magre nesse combo, tá? Que é o nosso Ozenpik Natural, ele por si só já é um emagrecedor completo, e o vinagre de maçã, que atua aí na eliminação e no bloqueio de absorção de gordura. Esse é o nosso combo emagrecimento, tá? Quanto sai esse combo emagrecimento, Luiz?